O agrupamento de Dona Maria II é agrupamento de referência para a educação bilingue, tem alunos surdos há muitos anos, mas fomos constatando aos poucos que os alunos surdos integravam-se com surdos, os ouvintes com ouvintes e a ideia seria, através de um projeto artístico, juntar as duas comunidades, promover o ensino da língua gestual junto a ouvintes, porque infelizmente Portugal ainda está, ainda a quebrar barreiras nesse sentido, e dinamizar oficinas de teatro de maneira a juntar as duas comunidades e promover a integração delas. Portanto, foi uma oportunidade de realizar algo que tínhamos em mente há muito tempo e de cumprir um objetivo que é melhorar a integração entre surdos e ouvintes. Inclusão é necessária neste sentido? Imprescindível. Eu acho que o mundo é pobre, enquanto que as pessoas não perceberem que somos todos pertencentes a uma espécie. Se existe uma raça, a raça é humana e todos somos diferentes e temos todos que conviver. O mundo é pobre se não envolver todos. Portanto, a inclusão, sendo uma utopia, é algo muito necessário para melhorar o mundo em que nós vivemos. Este projeto foi um desafio desde o início, porque nós nos propusemos, através do teatro, poder integrar aqui duas comunidades. E termos identificado que efetivamente havia essas problemáticas de comunicação entre surdos e ouvintes, apesar de estarem inseridos no mesmo contexto, que é no caso na escola e ser uma escola com educação bilingue, mesmo assim eles ficavam separados, esta ferramenta de utilizar o teatro foi extremamente benéfica. E precisávamos também oferecer à comunidade ouvinte a possibilidade de ter uma sensibilização à língua gestual portuguesa. Portanto, tivemos oficinas de língua gestual portuguesa para que pudesse efetivamente aproximar cada vez mais as duas comunidades. E então funcionou desta forma. Começamos com os grupos focais, não é? Depois passamos por toda uma parte de preparação, de formação das oficinas, oficinas de teatro para esta alfabetização na linguagem teatral, e as oficinas da LGP, para que pudessem então os ouvintes usufruir desta parte, e depois a criação artística, que foi todo o processo do último ano de preparação para este espetáculo. Tudo aquilo que vemos no espetáculo é efetivamente o reflexo das dificuldades de comunicação que foram verbalizadas nesses grupos focais. O que faz desse espetáculo, principalmente para quem participa, porque temos alunos, professores, técnicos, várias pessoas quiseram participar enquanto intérpretes, e se identificam, porque não é algo inventado, é algo efetivamente de uma realidade que vivem.